Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Eu não vou abandonar a minha família. Vou viver com eles. Ainda que isso signifique eu ser infeliz o resto da minha vida. Porque minha felicidade é ficar com você. Eu desejo que seja feliz. Hoje, 5h15 da tarde. Qual sentimento irá vencer? Max, eu te amo. Eu sei que longe de você eu morreria. Triunfo do amor. Triunfo do amor.